Não sei, meu bem, se agora é tarde pra voltar Se existe outro alguém no meu lugar Se aquele amor sincero não morreu Voltei e agora para sempre vou ficar Pois foi o tempo que me fez pensar Que eu não sou ninguém sem seu amor Sem seu amor, sem seu amor Vivi todo esse tempo a procurar Alguém que me fizesse lhe esquecer Alguém que me fizesse não voltar Beijei mil lábios, porém, sem nada sentir Confesso, meu amor, pra que mentir? Jamais conseguiria lhe esquecer Eu sou completamente louco por você E vivo a minha vida só porque É seu, somente seu, meu coração Voltei e agora para sempre vou ficar Pois foi o tempo que me fez pensar Que eu não sou ninguém sem seu amor Sem seu amor, sem seu amor Oh, vivi todo esse tempo a procurar Alguém que me fizesse lhe esquecer Alguém que me fizesse não voltar Beijei mil lábios, porém, sem nada sentir Confesso, meu amor, sem nada sentir Confesso, meu amor, pra que mentir? Meu coração Meu coração É meu coração É meu coração É meu coração Obrigado.